Olá, boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do C das Estrelas. Amamos estar com vocês, trazer novidades. Olá, Maraísa! Bem-vinda! Novas pessoas! Luana, bem-vinda para conversarem conosco sobre os assuntos da atualidade, da nossa expansão. Matheus, bem-vindo! Da nossa atualidade, que é a nossa transição planetária e a nossa ascensão. Boa noite, boa noite, amores! Então, hoje nós temos uma linda convidada. Boa noite, Helena! Uma linda convidada, que é a doutora Caroline. Olha, ela já chegou! Então, ela vai falar conosco sobre o coração. Esse órgão maravilhoso, esse nosso portal sagrado, que nos leva para um outro espaço. E hoje nós teremos aqui a explicação, o conhecimento da doutora Caroline Langaro, que nos falará como cardiologista que é e como um ser espiritual que é, que está em plena expansão e conhece os nossos processos. Bem-vinda, Margarida! E então, aguardando a doutora Caroline, pedir para entrar. Então, vamos lá! Deixa eu ver se eu convido... E aguardando aqui... Olá! Boa noite! Boa noite, gente! Boa noite, Beth! Que bom estar aqui com vocês, terminando a semana, né? Para falar de um assunto bem gostoso, que a gente ama, que é envolver o coração com espiritualidade. Eu adoro! Isso! E nada melhor do que uma cardiologista para falar de coração. Ai! Eu sou suspeita, Beth, porque sou bem apaixonada, assim, pela minha profissão. E me despertou muito também esse buscar espiritual, né? Porque quando a gente começa a tratar corações, né? A gente vê que tem muito mais ali, né? Tem um ser atrás daquele coração. Tem uma alma que vive naquele coração. Então, é muito precioso, é muito delicado. E eu tenho grandes revelações e aprendizados com os meus pacientes, assim. Porque para vir aqui falar de coração, é porque a pessoa, ela aceita se abrir também. Ela aceita colocar aqueles sentimentos, aquele sentir dela, né? E não é todo mundo que consegue, de fato, ouvir esse chamado de Ah, meu coração talvez não esteja legal, eu vou buscar entender um pouquinho mais. Então, quando as pessoas vêm, eu fico bem feliz, assim. Porque é um momento de conexão, de poder aprender algo com aquele ser que está ali. E a importância, sabe, Carol? Que é o que eu vejo das pessoas que encontram profissionais que estão espiritualizados, né? Porque os profissionais que estão espiritualizados, eles têm uma outra escuta. Então, eles conseguem olhar aquele que está chegando e enxergar a luz do físico, além das aparências. Podem, então, interagir com essa pessoa num outro nível. E, então, o resultado é completamente diferente. É. É o que eu costumo falar, Beth, é que a gente não pode dividir o ser entre o meu corpo físico, a minha parte emocional e a minha parte espiritual. Não existe essa separação. E isso é uma coisa que essa nova medicina e novos profissionais que têm essa visão mais ampla estão trazendo, né? E eu sempre acreditei muito nisso desde a faculdade, né? E tive alguns professores que me despertaram, né? A gente jamais chama um paciente pela doença. A gente sempre chama pelo nome. Então, isso já começa a ter um olhar mais amplo, né? E quando a gente enxerga aquela pessoa, além do sintoma, além da parte física, a gente, de fato, consegue ajudar, porque a gente consegue trazer resoluções do problema, além do que a pessoa está expressando, né? Então, todo o meu trabalho espiritual de autoconhecimento amplificou essa minha percepção de olhar a energia que a pessoa traz consigo, a forma dela expressar, né? Quem é a pessoa por trás daquele sintoma? Então, a gente consegue ajudar. E é bem engraçado que tem pacientes que chegam assim que eu vejo claramente que o problema não é físico. Hoje em dia, já consigo olhar e dizer, não tem nenhum exame para diagnosticar. O negócio aqui está em outro plano, né? Está num nível invisível, talvez. Só que a abordagem também tem que ser um pouquinho mais delicada, né? Porque a abertura de cada um para isso é diferente, né? Tem pessoas que ainda não acreditam, mesmo que sofram influências de desequilíbrios espirituais, até emocionais, as pessoas... Tem gente que ainda não consegue acolher isso, né? Mas com amor e paciência a gente vai indo. Isso. E vai respeitando, né? O espaço do outro e o estado que o outro está, né? Ninguém precisa estar totalmente perto, poder receber aquilo que a gente pode dar, que é o nosso amor e a nossa contribuição. Então, assim, respeitando o caminhar de cada um, a gente vai avançando, porque cada pessoa que se sente respeitada, ela se sente respeitada, ela se sente de uma forma e sai de outra. Porque, na verdade, o que todos nós estamos buscando é uma única coisa, é amor. Todos nós estamos buscando ser amados, ser acolhidos. O é como é que não, Matheus? É na minha voz? Responde aí pra gente. Todo ser que chega e ele é acolhido e ele se sente respeitado, ele volta. E ele se entrega, porque ele consegue se desarmar. O que existe no mundo que mais pode desarmar o outro é o amor. É quando nós entramos em contato com o outro de forma desarmada, com barreiras baixas, e o outro percebe isso. Que aí o outro não se arma. E você que trabalha com corações, precisa estar desarmada pra acolher essas pessoas. Sim. Eu sempre penso assim, Bet, que o que mais conecta as pessoas é a vulnerabilidade que a gente tem. É a capacidade de se assumir humano. Então, eu procuro tratar meus pacientes assim, como uma troca de igual pra igual. Porque eu aprendo muito, eles me ensinam muito. E eu tento ajudar a resolver o problema que a pessoa apresenta. Mas as vulnerabilidades, as nossas dores, as nossas fragilidades, e os lugares onde a gente encontra amor e acolhimento, é o que nos une. Porque isso conecta lá na essência. E quando a gente fala de coração, a gente tem que falar de essência. E a gente tem vivido um momento muito interessante, assim, na medicina e espiritualidade, que está tudo junto. Que são muitas pessoas com um nível de ansiedade, depressão, estresse, muito aumentado. Que as pessoas estão realmente adoecidas com isso, num nível preocupante. E, por um outro lado, também as pessoas despertando muito o interesse por explicações maiores, né? Por entendimentos do porquê as coisas são como são. Algumas pessoas, mesmo assim, que nunca têm estudado nada, já são intuitivas a ponto de perceber que a Terra, ela está passando por uma mudança energética, as coisas estão mais aceleradas, as pessoas já param para refletir, né? Por que que isso está acontecendo? A gente passou aí por uma pandemia que trouxe muita coisa à tona, né? A nível de... A nível interno, né? Onde a gente precisou parar, se olhar, se ouvir. E teve gente que surtou, não pela pandemia, mas é porque teve que parar e se ouvir. E não conseguia lidar com aquilo que estava ouvindo, né? As pessoas falam assim, doutora, eu passo o dia bem. Eu chego a noite, colo a cabecinha no travesseiro, eu começo a ficar com ansiedade. Por que que acontece isso? É a hora que a gente tem que parar e ouvir. O que que o nosso coração quer dizer, né? E o coração acelera, e o coração dói, pedindo, por favor, escuta, e que eu estou tentando te mandar, né? O coração, ele envia muita informação para o nosso cérebro. Muita informação. A gente acha que os neurônios estão todos aqui, né? E a maior parte deles está, mas as informações, os impulsos que o coração manda são muito importantes, né? E a gente até comentou, né, Beth, da parte eletromagnética, né? Do quanto o coração consegue emitir essas ondas energéticas, né? Elas são até cem vezes mais potentes que as ondas cerebrais. Ou seja, nossa essência, o que a gente sente, o que a gente quer, lá no fundo da nossa alma, e quando eu falo alma, essa alma aqui, ela transforma a nossa vida e a nossa realidade, né? Sim. Assim, durante muito tempo, a gente acreditou que tudo era o cérebro. E foi porque a gente estava num processo de aprendizagem, né? Do fazer. Nós estávamos passando pela era do fazer. E aí entra a era do ser. Onde a gente precisa se voltar para o coração, que é o nosso coração. Existe um canal entre o coração e o cérebro. E hoje, o que está sendo feito é uma ligação energética que estão separados, né? Existe realmente uma interferência. Não é aqui? Tem interferência aí? Falando aí perto de você? Não. Não, tem uma frequênciazinha que eu estou ouvindo aqui. Mas eu estou travando aí? Não, não é música, não. Não é música, não é música. Não é música metálica. Mas, enfim. Então, nós estamos agora tomando consciência, né? Que o nosso coração não é apenas um órgão, né? Um músculo, né? Que é apenas um beacente para todo o corpo, né? Ele é um órgão muito mais do que isso. Como você falou, ele tem os neurônios, ele pensa num outro nível diferente do cérebro, né? O interessante é que o nosso coração ele se sente a partir de uma espécie de vida e, por isso, ele interpreta do invisível, enquanto o cérebro precisa ver o conteúdo de uma referência palpável, digamos assim, para poder interpretar. O coração vai ter esse espaço de intuição. Eu acho muito incrível, assim, Beth, que desde que eu comecei a... a Lu falou que o seu som está dando um pouquinho de problema aí. Beth? o tempo está tão lítido aqui para mim e não tem nada ligado aqui. Ai, gente. Bom, deixa eu mudar aqui de lugar para ver. Muda. Vamos ver. Vamos ver se melhora. Deixa eu ver se eu consigo me ligar agora para encostar, porque eu tirei do apoio que estava. Vamos ver o que é que a gente consegue. Vamos lá. Seguindo. Seguindo. Quando a gente aprende a ouvir a nossa intuição e isso eu percebi que é um treino, né? Quando a gente começa a treinar essa abertura desse canal que a gente começa a perceber as coisas de forma diferente, né? Então, a gente começa a perceber por que em alguns lugares a gente se sente melhor, em outros a gente se sente mais para baixo, por que que tem pessoas que quando a gente está na companhia delas a gente se sente bem, outras que a gente se sente um pouquinho sugados, né? Porque é a nossa alma o tempo todo conversando com a gente, né? Sobre o que a gente está ressoando, o que a gente está atraindo para perto, o que a gente está nutrindo, né? E eu vejo assim que enquanto sociedade a gente foi ensinado muito a isso que você falou, Beth, a racionalizar. Ah, eu preciso ver para crer, eu preciso de provas concretas, eu preciso que me digam em palavras certinho o que é a informação para eu entender. Então, isso faz com que a gente não desenvolva esse ouvido sentimental dessa ligação que é o nosso coração, né? É claro que a gente precisa racionalizar e pensar sobre muitas coisas, né? Mas eu vejo hoje que o que a gente sente, que a nossa alma manda para a gente é o caminho da verdade, do autoconhecimento e da felicidade, né? E é um treino diário se abrir para isso porque eu falo para os meus pacientes, eu não quero que vocês fiquem independentes de mim, eu quero que vocês aprendam a ser mestres de si mesmos, né? Em outras palavras. Mas é isso que me traz muito prazer na profissão, quando as pessoas passam a se entender. Ah, eu estava com tal sintoma, mas eu lembrei que eu tinha passado por uma situação de estresse e já entendi que estava ligado a isso. Porque no fim das contas, gente, tudo é espiritual. Tudo tem um fundo espiritual porque nós somos espíritos, nós somos almas encarnadas. Esse corpo é provisório, esse corpo ele é emprestadinho para a gente viver as experiências que a gente tem aqui. Mas a nossa essência, a minha essência é divina, é uma essência pura, a essência de amor. A gente só está em processo de relembrar quem a gente é. Isso, com certeza. E eu acredito que quando a gente começa a perceber essas coisas é que a gente começa verdadeiramente a expandir. Porque quando a gente sai do cérebro racional e a gente começa a aceitar o que o coração está nos trazendo, as informações que ele está nos trazendo na nossa cínica, a gente começa a perceber que existem outras possibilidades e que a vida não é apenas aquilo que a gente evitava. Porque a vida é muito mais do que isso. Você que lida com pessoas o dia inteiro, recebendo seus pacientes que têm queixas, pessoas com pressão alta, pessoas com arritmia e outras questões mais sérias, você pode fazer uma avaliação, uma interpretação da história dessas pessoas. Há quanto tempo aquele ser está, digamos, iluminando determinadas questões, né? De mágoa, de ressentimento e que estão levando para aquela aquele quadro clínico. E aí, como você disse, auxiliá-los a entender o que se passa com ele. E quando ele entra em contato com determinada situação e fica lá à noite, como aquilo vai gerando os hormônios do estresse no corpo que gera um resultado físico no órgão do coração. Isso. E o coração, Beth, ele é um órgão, assim, fisiologicamente falando, tão incrível. O trabalho que o nosso coração faz, gente, é uma coisa extremamente divina. Ele trabalha desde que a gente nasce até que a gente morre. Ele não para de bater um segundo para mandar nutrição para todos os órgãos. O coração só se nutre depois que ele enviou a nutrição para o resto do corpo. Então, primeiro ele entrega, primeiro ele se doa, depois ele recebe. Então, ele é um órgão altruísta, né? E eu digo assim que o coração pode sofrer, a gente faz tanta coisa errada em termos de hábito e o coração, ele consegue sempre estar se adaptando, né? Porque é como se ele soubesse o quanto ele é necessário e que ele precisa estar sempre segurando as pontas, né? Porque ele é o início e ele é o fim de tudo, né? O nosso cérebro não aguenta dois minutos sem oxigênio. Em poucos segundos sem oxigênio, nutrição sanguínea, a gente já começa a ficar tonto, desmaia e isso pode gerar lesões neurológicas. O coração, não. A gente salva pessoas com parada cardíaca, eu já salvei, não, mas já atendi uma mulher que ela ficou em quase uma hora em parada cardíaca, uma hora, gente. E que a gente conseguiu ressuscitar ela e fazer os procedimentos, hoje ela tá bem, né? Era uma senhora de cinquenta e poucos anos, ela voltou à vida. O coração dela parou por quase uma hora. Poderia ter danos neurológicos e tudo mais, mas o coração voltou. Então, o coração, ele é muito, muito divino. Ele é muito divino. e quando o coração tem problemas, doenças, os outros órgãos começam a sofrer, né? Ao passo que quando outros órgãos têm doença, o coração ainda consegue manter, sabe? Então, pra mim, ele é um órgão altruísta que se doa o tempo todo, que segura as pontas quando a gente faz tudo errado, ele segura as pontas na hora que a gente dorme, na hora que a gente passa por grandes emoções, o nosso coração tá lá, né? Porque ele é, eu entendo que ele é a casa da nossa alma. Eu entendo que a nossa alma, ela vive dentro do nosso coração, né? A gente fica achando que tá tudo acontecendo aqui em cima, né? E na verdade, não. Na verdade, tem muita coisa acontecendo aqui no centro do nosso peito e isso tudo irradiando, né? E se alinhando também com a parte cerebral, mas isso tudo tá criando a nossa realidade, né? E cada pessoinha criando esse, essa rede energética, essa malha, é o que junto vai formando a rede planetária, né? A malha energética do planeta. Então, se a gente algum dia talvez puder ver, né? O que que resulta das nossas malhas lá fora, ao redor do planeta, né? Acho que seria muito interessante, né? E a gente veria como é importante vibrar no amor, vibrar em doação, a gente ser esse coração pro mundo. Porque a gente é o coração da Terra, né? A gente alimenta, a gente doa energia pra Mãe Terra. Com certeza. Eu adorei saber essa informação sobre o coração, de que ele nutre primeiro e depois a que ele recebe. Eu achei isso maravilhoso, né? Eu não tinha essa informação. Isso pra mim torna o coração ainda mais grandioso, né? Mais maravilhoso. E você vê que você falando sobre o cérebro, né? Que quando para de receber oxigênio, né? Que ele para. Aí a gente vê realmente que há a chamada morte cerebral, onde colocam a disposição de outros órgãos, inclusive a ocasião. Sim. Porque aí eles estão funcionando mesmo com o cérebro já parado. Não é? É muito lindo. E a questão da nutrição do coração, tudo que a gente pensa e que a gente tem em termos de emoção e sentimento, geram reações químicas no nosso corpo. Essas reações químicas são compostas por várias substâncias, hormônios, etc. E tudo isso parte pelo nosso coração. Porque às vezes ele tem uma carga de adrenalina muito grande, às vezes ele tem uma carga de estresse muito grande, causada por todas as nossas reações que vão lá impactando no coração. Mesmo assim, ele está lá segurando a onda para que a gente possa ter um funcionamento perfeito. Porque, gente, o coração ele bombeia o sangue para o corpo inteiro, para todos os sistemas do nosso corpo. Então, assim, o coração ele é muito importante. Hoje, nós já temos o conhecimento de que ele é um portal, um portal da ascensão que a gente vai fazer a nossa transição, a nossa ascensão a partir deste portal. saindo da nossa mente lógica e indo para o nosso coração com o sentimento que é a percepção externa no sentido de percepção de frequência, percepção de energia. E aí, você fala da mãe, o nosso corpo corporal, ele sentiu o coração, né? Ele sai, vai, nos rodeia e volta. e todos nós temos. Todos nós. E essa rede, esse campo que ele dá, ele é formado pelas nossas frequências. As nossas frequências eletromagnéticas que nós estamos o tempo inteiro gerando no nosso corpo. E aí, nós estamos desinformando os outros seres e ao planeta a partir dessa frequência dessa rede informacional, porque essas informações estão sendo procuradas o mundo inteiro e nós estamos conferindo também na rede do planeta e no universo do planeta. Daí, a importância de nós fazermos o nosso movimento interno de modificação do que estamos no nosso corpo. Por quê? Aí, a Karina falou muito o cardíaco pensado. É sim. Toda vez que a gente começa a gerar estados de paz, de harmonia, de amor, de alegria, nós estamos gerando todas essas substâncias quínicas no nosso corpo que são profundamente tranquilizadoras. Eu tenho um conto que há muitos anos atrás eu fui fazer um acompanhamento com uma médica que era anti-aging. E toda vez que ela fazia os exames regulares para acompanhar os hormônios todos e o meu cortisol era altíssimo. Eu vivia sob estresse. Então, o meu cortisol não baixava. Então, eu vivia sempre a mim. E fazendo um estrafil, porque eu me disse seu cérebro não para em um segundo, você não consegue relaxar. Eu realmente não relaxava. Minha mente era muito boa. E ela disse assim, como é que você dorme? Eu digo, eu estou super bem, eu tenho que apagar. Ela disse, é a sua salvação, senão você já tinha focado. Eu ok, tudo bem. Há um tempo atrás eu contei desses relógios que medem a nossa atividade cardíaca. Hoje, eu estou sempre sem estresse. Eu estou muito bem estados. Estão bem relaxados. Eu digo, que ótimo, eu saí daquele quadro de cortisol que não baixava de forma alguma para estar num estado de equilíbrio e tranquilidade. E isso faz muito bem com o meu coração. para todo o meu sistema. Mas, como nós somos um sistema que interfere em tudo, quanto mais paz, quanto mais alegria, quanto mais amor, quanto mais alegria eu estou gerando, no meu campo, mais o meu campo está organizado. E o meu campo, mais é aquele. E uma coisa que eu aprendi, Beth, é que a gente pode escolher em que frequência a gente quer vibrar. Porque as pessoas dizem, ah, mas acontece tanta coisa, como é que eu vou sair disso? Digo por mim também, sabe? Que às vezes é muito fácil a gente se deixar levar para uma tristeza e entrar naquilo, ou deixar aquele medo crescer e tomar conta. Mas a gente tem tanto livre arbítrio e a gente é tão dono de nós, Deus nos fez tão autônomos em consciência, em sentimento, que a gente pode acordar de manhã e dizer, hoje eu vou vibrar nisso. E a gente vai falar tanto aquilo que aquilo vai se tornar realidade. Porque se vem do coração, o campo já começa a se transformar. E automaticamente a gente já muda a frequência do nosso dia. A gente passa a não precisar atrair certas situações que seriam desgastantes, né? As pessoas falam da lei de Murphy, né? Que parece que uma coisa ruim vai puxando a outra. Porque acontece uma coisa ruim, nossa vibração baixa. E aí a gente começa a atrair coisas naquela vibração menor. Então, essa viradinha de chave que eu tive de poder escolher o que eu quero pro meu dia, onde eu vou vibrar, faz toda a diferença. A gente é ser humano, a gente não tá sempre feliz e radiante, mas eu decidi que na maior parte dos dias eu gostaria de estar numa energia alta. Eu queria alegria, eu queria paz, eu sempre peço a Deus que traga pessoas que me ensinem, que elevem a minha vibração e isso fez uma diferença assim, enorme na minha vida, né? Deixa eu ver o que a Lu falou. Não é fácil, chega de noite e já fico ansiosa porque sei que não vou dormir, como controlar ou escolher. A questão do sono é que a gente faz o nosso sono durante o dia. Então, as escolhas que a gente faz durante o dia refletem no nosso sono à noite, né? O sono é algo brilhante também, é maravilhoso porque é onde a nossa atividade cerebral e física, cardíaca também, diminui para que alguns reparos e alguns ajustes sejam feitos, né? A nível neuronal, de armazenar informação, reparo muscular, reparo genético, porque nosso sistema o tempo todo está multiplicando células e acontecem erros genéticos e o próprio corpo vai lá e elimina aquele DNA com erro, né? Para que não se transforme em doenças. Então, o sono ele é maravilhoso, maravilhoso. Só que a gente tem que, a gente aprende a dormir, a gente moda nosso sono ao longo do dia. Então, se eu tenho um dia muito agitado, se eu não consigo parar durante o dia, se eu não me alimento bem, eu passo o meu dia no 220, a hora que eu chegar em casa e que eu sentar, tudo aquilo que meu coração e meu corpo quis falar e eu não tinha tempo de ouvir, vai vir à tona. Aí, o que que acontece? A gente deita e fica, ah, aquele problema eu não consegui resolver, amanhã eu vou tentar resolver. Puts, tinha que ter feito isso e eu não fiz. Começa, e aí já gera outros sentimentos, né, Beth? Que é culpa, tristeza, medo, ansiedade pelo que vai vir, porque se hoje eu não conseguir resolver, amanhã já vai ter o dor. Então, eu sempre falo que a gente precisa se conectar, se tranquilizar para respirar ao longo do dia, para que a nossa noite consiga ser mais calma, né? Isso é treino, não é impossível fazer, não é impossível. A gente se acostuma com algumas coisas que a gente não deveria se acostumar, e o nosso corpo ele fala com a gente o tempo todo, o tempo todo. A gente tem que abrir o nosso ouvido para ver aonde a gente está pecando. E cada corpo, gente, é único. Então, assim, uma coisa que eu preciso para eu dormir melhor é diferente do que a Beth precisa, do que a Lu precisa, né? Porque as nossas preocupações são diferentes, porque a nossa alma, a nossa essência é diferente, as nossas buscas são diferentes, né? Tem gente que, para se sentir vivo, tem que estar sempre num projeto novo, desempenhando algum tipo de papel, função, e tem gente que precisa de menos, menos, precisa simplificar um pouquinho a vida. E a gente tenta todo mundo servir no mesmo quadradinho e ser igual, né? O problema é que está cada um no seu quadradinho com as suas doenças, então isso não faz sentido, né? Sim. É uma coisa muito importante para a insônia é a pessoa realmente se organizar, organizar o seu dia, buscar olhar para as situações de outra forma, com mais paz, com mais equilíbrio, levando a mão e a luz para tudo que acontece durante o dia. Quando a gente levanta, como a Carol está falando, quando a gente levanta de manhã, a gente escolhe como quer ser o nosso dia. E aí eu falo assim para as pessoas, quando você levanta de manhã, qual é o seu primeiro pensamento? Você acorda reclamando ou você acorda agradecendo? Para quem é o seu primeiro pensamento? É para alguma consciência elevada que você tem afinidade? É para as coisas boas que você vai ter no seu dia? Ou é para aquilo que você não quer fazer? Isso faz toda a diferença no seu dia. E durante o dia a gente vai fazendo as escolhas. Aquilo não me agradou, mas eu posso olhar para aquilo com outro olhar que não seja de raiva, de mágoa, nem de tristeza. Enviar amor para todas as situações, enviar amor para tudo na vida. Isso faz muita diferença no nosso dia a dia. E principalmente quando a gente vai falar. às vezes a gente precisa para dormir um ritual. Eu, por exemplo, eu não durmo em viagem. Eu posso até cochilar, mas eu não durmo. Nem avião, nem ônibus, nem carro, de jeito nenhum. Porque eu preciso de um ritual para dormir. Para mim, eu preciso me arrumar para dormir. Eu vou no banheiro, eu escovo os bens, o cabelo, eu visto uma camisola, eu me deito na cama. Então, eu preciso desse ritual. Se eu não tivesse ritual, eu não durmo. Eu passo a viagem inteira acordada. Se o meu corpo estiver muito cansado, ele me desliga um pouco e eu volto. Mas, assim, dormir mesmo, como se eu estivesse na cama, como os meus filhos fazem. Os meus filhos dormem, acho que até em pé. Mas, assim, para quem tem problemas de sono, é preciso criar um ritual e um horário fixo para dormir. O mais fixo possível. Mesmo que você não durma nos primeiros dias, com o passar do tempo o seu corpo organiza. Eu durmo muito tarde. Então, o meu organismo está acostumado. Mas, se eu quiser mudar o meu horário de dormir, eu mudo. Mas, eu sei que nos primeiros dias não será tão simples. Porque o meu corpo precisa se habituar à nova realidade. Eu durmo duas horas da manhã. Se eu quiser dormir meia noite, eu consigo. Eu vou fazendo um movimento gradativo de cada dia um pouco mais cedo, um pouco mais cedo, até eu estabelecer que o meu corpo é um melhor hábito. E aí, o meu corpo se adapta a essa nova situação. Então, assim, a gente precisa descobrir quais são as formas que funcionam para a gente. Sim. O que funciona para mim não funciona para os outros. Por exemplo, eu sou isso. Eles dormem de qualquer jeito. Com a roupa que tiver, onde tiver. E aí, em pé, deitado, sentado em avião, em carro. Tanto faz. Para isso, não funciona. Não é assim, de fazer ritual para dormir, para dormir de camisola. É. Cada um é único, né? Eu acho que a coisa que mais me ajudou a dormir, porque acontecia também, tem momentos da vida que a gente está muito acelerado e não consegue, às vezes, desacelerar. Foi fazer meditações guiadas, colocar frequências. Nossa, isso me ajudou demais, porque o que não nos deixa dormir é a nossa mente. Porque às vezes o corpo está cansado, mas a mente fica querendo conversar de noite. Então, para mim, a meditação fazia minha mente se focar em outra coisa, né? Era meditação guiada, que ela ia falando. Quando eu via, eu sempre, sempre durmo no meio da meditação, deixo lá tocando, né? As frequências também, eu gosto bastante. E eu sou uma pessoa que não tem televisão no quarto, assim, porque aquelas luzes da televisão, para mim, atrapalham muito, né? Porque a gente sabe que os eletrônicos emitem frequências e que isso começa a atrapalhar, né? E, por exemplo, quando eu faço plantão, é muito barulhento e a minha mente fica, é como se tivesse um perigo constante, ela fica meio ligadona, assim, né? Tem os bip-bip lá das máquinas, enfim, das bombas de infusão, tem gente caminhando, as meninas trabalhando. Então, não é um sono reparador, né? Mas quando eu tento descansar, eu tenho que colocar minha frequência, minha meditação ali para conseguir descansar um pouquinho, né? Mas é a forma que eu achei de dar uma desligada da mente, né? E aí, né, Beth, muitas pessoas vão em busca de uma medicação para dormir, né? E eu falo assim, ah, eu não sou contra, né? Porque não dormir tem um prejuízo tão grande no nosso corpo que às vezes a gente precisa ali de uma medicação para dar uma ajustada e voltar a ter um ritmo fisiológico, né? Mas tem pessoas que tomam há anos e que teve uma indicação tipo, ah, se não dorme, tome isso. E a pessoa cria um processo de dependência até, além de física, mas emocional, do tipo assim, se eu não tomar eu não vou dormir, então eu vou tomar para não correr o risco de não dormir, porque ficar sem dormir é muito ruim, né? E eu digo que alguns tipos de remédios, tarjas pretas, né? É tipo dar uma martelada no cérebro, desliga, ir lá e desligar o interruptor, né? E isso não é saudável, né? Eu até penso assim do ponto de vista espiritual, né? Do trabalho, dessa conexão que o sono faz para o espírito com o corpo, eu não gosto, assim, eu sempre que os pacientes vêm usando, eu tento abordar para a gente começar a fazer uma troca, aí retirando, né? Porque dormir é um processo fisiológico e necessário. Se a gente precisa sempre estar forçando o nosso sono, é um sinal de desequilíbrio em alguma parte do nosso organismo, na produção hormonal, excesso de estresse, alimentação, falta de rotina, o ambiente do sono, o quarto, né? Tudo isso tem que ser corrigido, né? E eu gosto muito de falar disso, Beth, porque isso tem tudo a ver com o coração, né? Tudo isso tem a ver com o coração. É por isso que eu, hoje em dia, trato muito ansiedade, depressão, estresse, essa parte mais psiquiátrica, que não é a minha especialidade, mas que tem tudo a ver. Porque as pessoas vêm aqui com dor no peito e a causa é ansiedade, é estresse, né? Uma coisa é ligada à outra, né? E é por isso que eu aprendo muito com as pessoas sobre o que está acontecendo na sociedade, no planeta, o que as pessoas estão vibrando, porque a gente está recebendo muita informação o tempo todo. E essas informações influenciam desde do nosso sentido, do nosso humor, até o funcionamento dos nossos órgãos, né? Por exemplo, teve eleição que passou. Eu recebi muitas pessoas com pico de pressão, pelo estresse que ficaram, pela apreensão, algumas com medo, outras com tristeza, outras com raiva. Então, o mundo ao redor, ele fica nos minando de informação o tempo todo. A gente tem que aprender a selecionar. E isso faz parte da nossa nutrição, que tipo de energias você consome. Não só o alimento, o que a gente olha, o que a gente escuta, o que a gente sente. A gente tem que ter muito cuidado e ser muito seletivo com o que a gente está nutrindo a nossa alma. Com certeza. E você falou de um ponto muito importante, que é a questão dos aparelhos eletrônicos no quarto, né? Eu não tenho televisão no meu quarto também. E os meus celulares ficam dentro da gaveta da resídua que eu não sei. Mas essa questão do quanto a gente está se nutrindo das frequências das energias é uma coisa que é muito importante e a gente ver o que a gente faz antes de dormir. Logo, imediatamente, antes da gente deitar, que tipo de assunto a gente está conversando, a gente está entrando em contato. a gente está assistindo que tipo de filme, qual é o seriado, qual é a novela, qual é o noticiário que a gente está assistindo, isso interfere diretamente em todos nós que nós temos tanto a nossa questão cardíaca quanto a nossa mente. A nossa mente vai ficar muito agitada dependendo do que a gente está assistindo. E daí a gente tem uma certa dificuldade em conciliar o som. Porque é durante o som que a gente se desliga também para irmos ao encontro da nossa essência. Irmos ao encontro não significa a gente se deslocar, significa o nosso ser poder atuar mais diretamente. Por quê? Porque o físico vai estar em repouso. Quando o nosso físico repousa, o nosso ser está mais liberto, podemos dizer assim, para entrar em contato com a mãe, para receber informação, para fazer motivações, para receber da família o celular. Então, assim, o sono tem muita importância. Você vê que entre os sintomas que as pessoas têm relatado com relação à mudança da energia do planeta é ausência de sono ou muito sono. Às vezes a gente passa por um processo energético e fica ligado no 330. Às vezes a gente passa por um processo energético e a gente dorme 12 horas seguidas. Então, assim, o nosso corpo, ele está diretamente em volta a todos os processos que estão acontecendo conosco. O nosso despertar não é só um despertar para os espíritos. É um despertar também do nosso corpo em profunda transestimação. E a gente recebe não só influências negativas, né, Beth, mas energias positivas e amorosas assim, que estão chegando em grande quantidade. A gente tem que estar ciente disso, né, que por mais difíceis que estejam alguns processos, a gente tem recebido energias angelicais, energias de amor, de acolhimento, de pertencimento muito grande. Então, vocês que estão ouvindo, façam, assim, esse pedido do sono antes de dormir para se abrirem a receber esse amor todo que vem bem chegando, né, porque são energias sutis e invisíveis, mas a gente precisa abrir o nosso coração para receber isso, né, porque um coração fechado, gente, não entra, né, não entra e não sai, a gente não doa e não recebe, a gente fica ali preso em amarguras, em mágoas, e já é a hora da gente começar a deixar soltar. Tem coisas que a gente não precisa mais carregar, não importa o processo que você vem, que a sua família passou, hoje eu estava pensando assim, Beth, que a gente nasceu sozinha, a gente vai sozinha, a gente tem que ser muito responsável por nós mesmos, né, e ao passo que a gente tem que se doar e entender que a gente está vivendo em sociedade, se cada um se responsabilizar por si mesmo, pelo seu bem-estar, pela sua evolução, por querer ser melhor, a gente já vai estar ajudando muito a sociedade e o planeta, né, então, essa autorresponsabilidade pra mim é muito forte, é muito forte, porque aí eu consigo deixar cada um com os seus processos e me permitir ser quem eu sou, né, assumir as consequências disso, e se alguém vem me pedir ajuda, eu já estou conectada comigo e com a minha inteligência superior em essência, então, eu tenho muito mais a dar, né, e assim, eu imagino que são essas energias superiores que estão nos ajudando, né, eles já passaram, isso que a gente está passando, eles já estão evoluídos no amor, especialmente, e eles estão dispostos a doar isso também pra nos ajudar, né, então é uma troca constante que a gente fica fazendo, né. E a gente escolhe com que frequência a gente quer se conectar, ou sim, na hora de dormir, se a gente se conectar com as energias de luz, se chamar a nossa família estelar, né, pedir por essa conexão, pedir pra que a gente seja envolto na luz, no amor, na paz, e a gente se empregar, a gente vai ter, com certeza, um sono tranquilo. A princípio, você pode não sentir tanta diferença, mas com o tempo, essa conexão vai ficando mais perceptível pra você. Porque mesmo que ela não esteja perceptível, não significa que ela não esteja aí, significa apenas que você ainda não se abriu pra perceber, mas ela está ali, o tempo inteiro. Então, se todos nós temos alguma consciência que nos conectamos, alguma consciência de luz que a gente se conecta. Algumas pessoas estão ligadas à Mãe Maria, outras estão ligadas à Mãe Maria, outras estão ligadas à Mãe Maria, outras estão ligadas a Mãe Maria, sirianos, periudianos, ou comandos, basta, não importa. É uma consciência de luz, você pode se conectar com essa consciência, impedir todos os dias que lhe tragam informações, que lhe tragam clareza nos seus processos, pra que você possa dar os próximos passos com a consciência. Isso vai fazer toda a diferença na sua vida. e isso resulta na abertura do seu coração sagrado, que é o seu portal de atenção, como o meu, como o da Carol. Todos nós temos esse portal dentro do nosso peito e que não é um órgão físico, é um portal energético e que só cabe a nós abrirmos para recebermos mais nesse espaço sagrado. É isso. É isso. E abrir para receber coisa que a gente ainda nem imagina, né, Beth? Que o universo, ele é abundante, muito além das possibilidades que a nossa mente consegue criar, né? Mas o coração, ele consegue estar em ressonância com essa abundância, se assim a gente quiser, se assim a gente se permitir ter ações, né, que estejam em acordo com isso, né? E o momento agora é o momento do sentir, a era do sentir, né? Eu estou cheia de diploma aqui, mas isso não importa mais, porque importa quem a gente é, qual é a nossa essência, o que a gente faz com tudo que a gente tem, o que a gente faz com as informações que a gente recebe, né? O que o nosso coração consegue expressar? Porque aqui está a nossa verdade, está a nossa iluminação, aqui está a nossa ascensão, uma vez eu li assim que falando sobre as almas quando desencarnam, né? Que, ah, quem iria para o céu e quem não iria, né? E as pessoas acham que, ah, quem teve dinheiro e foi reconhecido na sociedade vai ter um lugar melhor no céu do que aquele que às vezes não tem nenhuma condição e mora na rua. Não é isso que determina, é o que está no coração, o que você faz com isso, essa bondade, essa entrega, esse amor, né? E se doar não é se anular, se doar, está em retornância com o nosso coração, é você saber quem você é, para que ninguém nunca te diga o que você é e o que você não é, saber colocar limites, eu posso ir até aqui, partir daqui já não me cabe, já não me faz bem. Então, é a gente se colocar no nosso lugar, cultivar a nossa essência, proteger a nossa essência, porque quando a gente está em luz, a gente irradia e o outro pega um pouquinho da luz e ele irradia também e cada um pode, né, ser essa luz e iluminar. A minha luz não precisa incomodar, a luz do outro, a do outro não precisa me incomodar porque todos nós somos luz, somos amor, temos um corpo perfeito, temos um corpo perfeito, a gente não nasceu com doenças, todo mundo nasce lindinho, bonitinho, né, com um corpo cheio de vida, mas o que a gente faz com esse corpo, com esse coração ao longo da nossa vida, né, ao que a gente serve? Essa é uma pergunta bem importante, ao que eu estou servindo? Será que eu estou servindo a me melhorar, a evoluir, a amar, a fazer dessa vida algo com sentido? Ou será que eu estou só numa roda repetindo processos, tentando só cumprir funções, atender expectativas externas, e aí eu nem sei mais quem eu sou porque eu estou vivendo pra fora e eu não me conecto mais comigo. Então a gente precisa parar, a gente precisa pensar na gente, se amar, se acolher e nos respeitar. Acho que a gente é naturalmente luz. a gente precisa só reconhecer. Então, caralho, amor, gratidão, vou ficar com esse conteúdo maravilhoso, né, com essa última fala, com o consumo de luz, e é isso que nós acreditamos, e é isso que os seres das estrelas trazem pra nós, essa possibilidade de que somos luz. É, gratidão. Obrigada, Carol, doutor, Carol, como é o nome? Carol, o nome é Langara. Isso, isso. Ai, gratidão, Beth. tá tudo certo, tá tudo certo. Carol, meu amor, muito bem, que você está aqui conosco, por trazer o seu conhecimento, a sua luz, um beijo no seu coração, um beijo a todos que estiveram aqui com a gente, graças e ouvir aí sua mensagem, um beijo pra você. Então, lindos e lindas, um beijo de coração a todos. Beijos a todos. Até a próxima.